Música Boa tarde, vai começar mais um Comida da Maria Vamos agora para a frase do dia Que hoje vai ser ela, a nossa convidada Zuzu Chega cá Zuzu Diga uma frase para começar esse dia maravilhoso Esse dia maravilhoso está muito importante porque realmente eu estou aqui na casa É uma frase, não é um discurso não Não é um discurso não É não Então a frase é que a tarde de hoje está ótima, maravilhosa Música Sabe o que a gente vai fazer hoje para provar nós duas? Diga querida Refrigerante de fórmula secreta Certo Vamos aos ingredientes, certo? Certo Olha, aço muriato Certo Um copo com água Certo Tem que ser cheio, viu? 400 ml Quatro caramelo Certo Uma... não, a faca é para cortar o limão Café, porque o nosso refrigerante tem cafeína, entendeu? Mantém acordado E um limão O que você vai fazer? Hinoizando o ambiente para não ter nenhum bicho dentro, entendeu? Tô entendendo Um copo com água Um copo com água E um pedaço para cá Não está burbulhando, não está? Está burbulhando? Está Vem aqui Está vendo ele burbulhando? Estou vendo Agora você abaixa Os quatro caramelo que eu botei Ah, pois que eu sei Vamos ver se ficou de primeira Você tem que agitar Olha, escuta o som que ela faz Você ouviu? Agita aí Eu vi Olha, a gente não tirou? Tirou Só que você tem que mandar para a casa do povo Ela bem lacradinha Você tem que terminar de lacrar, certo? Certo 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 Mentos A gente vai colocar o quê? Quatro bolinhas de mento aqui Para ver se ela está de primeira Se ela estiver de primeira A gente manda para vender E vamos ficar rica Com um produto inovador E de fórmula secreta Que só nós dois sabemos agora Está certo Ah não, está gravando, né? É Mas não tem nada não Eles não sabem o que eu fiz com a mão Para mexer, né? Você abre o bote, certo? Corra, corta, tira, tira Tira, rápido Tira, rápido Ah, preste Nem precisou do mens, mulher Ainda é herada? É herada, pode lutar Ah, tu não, 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 pode lutar Isso foi coca descaída. Está de primeira e é assim que termina a comida da Mariana, mamãe, mulher. Olha que maria dos punhos especial para a gente tomar. Você aprendeu com ela? Foi. Como é isso? Ela só destampar, minha amiga. Eu vou testar. Vai, vai. Bota aqui. O que é isso, Irene? Você não está nem abrindo uma cor. Abra, Irene. Vai, vai. Bota, Susu. Bota, Susu. Fala. Botei tudo. Só dois. Só dois. Aí eu boto. Pronto. Botei. E o que é isso? Mulher é a cena, viu? Não tem pra que tampar mais não, que derramou todinho. Não é? E o que é isso? Pronto? Pronto, Irene. Vamos ver no gramatão. É o que está chegando com ela. E o que está chegando agora? Vamos para eliminar um